Música Vocês são demais! Mas um afro-brasileiro carioca favelado entrou para as estatísticas Atraído e iludido sem nenhuma alternativa Encurralado num beco sem saída Mas quem disse que ele nasceu pra viver assim? Quem disse que ele escolheu esse caminho? Dias de luta, guerra sem fim Só violência, fome e miséria pra muitos que vivem aqui Dias de luta, guerra sem fim Só violência, fome e miséria pra muitos que vivem aqui Toda a nossa história contada nas escolas não passam de uma mentira Nossos índios massacrados e os negros escravizados por um país colonialista A história do Brasil começou assim Faz tempos que sofremos tudo isso Dias de luta, guerra sem fim Só violência, fome e miséria pra muitos que vivem aqui Dias de luta, guerra sem fim Só violência, fome e miséria pra muitos que vivem aqui Valeu gente Essa é uma música da minha autoria Que retrata exatamente tudo aquilo que eu não acredito Eu não nasci pra isso Eu rompia Que bom estar aqui Estar aqui com vocês Que bom compartilhar Experiências Que a gente vê lá do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro que a maioria de vocês aqui não conhece O Rio de Janeiro de Gessé e Binho Cultura É totalmente diferente do Rio de Janeiro que vocês veem na televisão Podem acreditar Mas vocês andando com a gente lá Na cidade vocês vão estar muito mal acompanhados Esses caras são demais Então assim, vocês viram que o Gessé é a chapa quente E é interessante que a Ana conseguiu colocar Nesse palco aqui, no mesmo dia Dois caras com histórias muito parecidas Que moram na mesma região do Rio de Janeiro Ela talvez não soubesse disso E de áreas que são totalmente rivais Então lá, até um tempo atrás Eu não podia entrar na área dele Eu não podia entrar na minha área E aí assim, não é essa coisa de derrubar é pênalti não É poupou mesmo Então assim, a área dele dominada por uma facção rival A área que domina a minha região Só que nós decidimos escrever a nossa história diferente O roteiro que estava desenhado para nós é mais ou menos assim Você nasce, cresce, reproduz Quando consegue reproduzir, é claro E morre Sem você ter saído daquele quadrado E que bom estar aqui nesse redondo Esse tapete vermelho Isso é o maior moral para a gente mesmo A gente não é acostumado com isso Igual na palestra de ontem lá De lá da Tailândia A rainha lá também Enfim É maneiro a gente ter esses tapetes aqui Estava ligado Mas ontem, tudo me marcou muito Ouvir, a experiência do ouvir A sua experiência O listen Foi fantástico A emoção que o Biel nos trouxe Na infância Me resgatou Todo o início da minha história Filho de doméstica E um marceneiro Nascido e criado na Vila Aliança Um sub-bairro de Bangu Primeiro conjunto habitacional da América Latina Fruto das remoções As primeiras remoções de favelas No Rio de Janeiro Onde pessoas Foram arrancadas De seus Das suas casas E levadas para um lugar Como o Jessé falou Duas horas Do centro da cidade Duas horas para tudo E hoje em dia Do jeito que está tudo caótico Três horas, Jessé Então, assim, cara Eu tive que sair quatro horas da manhã Para chegar no aeroporto Para pegar o voo das nove Só para não correr o risco De chegar atrasado Então, assim Foi mais ou menos Quatro horas Até o aeroporto Então, assim É muita coisa Então, a gente Sofre tudo isso Mas a história Que estava desenhada para mim E eu rompi Foi o seguinte Eu, aos quatro anos de idade Aprendi a ler E se eu fosse filho de rico Eu seria um menino prodígio Mas aí Enfim Eu só era um menino maneirinho Que aí era A família Fala Pô, tá vendo? Ele sabe Fala aí Abala Então, assim Aí você via essas coisinhas Eu era engraçadinho da família Também O primeiro Universitário Ao contrário do Renato Que falou aqui Que é o terceiro universitário Formação da sua família Eu fui o primeiro E agora que o meu irmão E agora que o meu irmão está lá Então Não é fácil Não é fácil Eu vim aqui Para falar de sonhos Sonhos E realizações Não é aquele sonho Que a mãe dos recebe em dia Não Então, assim Mas o sonho Que a gente Dentro da favela Durante muitos anos Não se deu ao luxo De sonhar Porque Nossos avós Nossos Nossos bisavós Nossos pais Tinham que ralar muito Tiveram que ralar muito Para dar a gente Uma condição De vulnerável Como mostrou o Renato Ou de pobre Ou de extremamente pobre E aí A criação de referências Dentro do nosso território É cada vez mais distante Distante por quê? Porque essas pessoas Que geralmente Ascendem socialmente Economicamente A primeira coisa que elas fazem É sair da favela E aí O espaço da favela Do território Do território De comunidades populares É sempre um lugar De quem está tentando 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 Que quando consegue Vaza E não volta Então Quando Um salto enorme Na minha história Sem aquele menino Que gostava de ler E tal Jardim de infância Dos três irmãos Foi o único que tive acesso Eu não tinha livro em casa E aí Como que esse paradoxo De você gostar de ler De você gostar de livros Mas não ter livro em casa Em casa A década de 80 Ainda ali Finalzinho De ditadura Todo mundo duro E aí A gente Eu me lembro Que uma grande lembrança Que eu tinha Que a gente Tinha geladeira E a geladeira Dava choque Então assim Mas a geladeira da gente Só tinha água Então Quase eu não tomava choque mesmo Então assim É Mas o que eu mais gostava Era livro Eu não sei porquê Talvez eu saiba Eu tinha meu pai Que sempre lia Jornal Meu pai lia jornal até hoje Todos os jornais Meu pai Todo dia Meu pai compra jornal Pode faltar o pão Mas o jornal não falta Minha mãe lendo a bíblia Lá em casa não tinha livro Então O que eu fazia Eu via Eu via Leitores Não de livros Mas eram leitores E minha mãe Minha mãe é a maior Pedagoga do mundo Ela não tem nem Quinta série Mas a minha mãe Ela falava Meu filho A visão Da mamãe Tá cansada Lê essa parte da bíblia Aqui pra mamãe E aí eu lia Aí eu descobri Que na bíblia Tinha uma poesia Lá em Cantares de Salomão Aí eu via meu pai Assim aí acompanhar Ler também As notícias esportivas Meu pai é uma referência No esporte lá Onde a gente mora Porque não por ser jogador Mas porque meu pai Que fazia os campos de futebol Ele via um terreno baldio Então assim É uma espécie de sem campo Entende? Então assim Via mato e tal Aí ele ia lá E capinava tudo E fazia Os campos de futebol Os entretenimentos E isso Me causou um problema Muito sério Eu sofri Muito bullying Por causa do meu pai Porque eu acompanhava Meu pai nos jogos Então ele era o dono Do time Ele era o dono Do jogo de camisa Dono do campo Dono da bola Isso Não significa Que eu era bom de bola Mas eu tinha vaga No time E é o seguinte Cara Eu era o líder Da parada Porque é o seguinte Pô Moleque não ia ser meu amigo Porque iam ter vaga No time Mas eu era o pior Eles me botaram na zaga Eu fui É o seguinte Eles tentaram botar em todas as pontas Mas não rolou Com 12 anos Eu pendurei as chuteiras E até hoje Quando eu encontro Essa rapaziada Os que restaram Porque uma boa parte morreu Que entrou pro tráfico E tal E aí Eu sofro bullying Os caras Cara, tu lembra Tomava ovinho Tomava lençol E aí eu fiquei num limbo Porque Eu não era bom de bola E não tinha outra alternativa Dentro da comunidade E aí Essa coisa toda De escrever Era coisa de mulherzinha Então assim Eu gostava De versinhos aqui Eu gostava De colecionar papel De cartas lá E isso era muito comum Entre as meninas Com 14 anos Eu falei Pô Você MC de baile funk E aí comecei A escrever umas letras lá Eu tinha até jeito Para essas coisas Aí Só que a indústria lá Era muito perversa E tal Não achei Falei Cara, também não tem futuro Nesse negócio Vou Desistir Até que um dia Eu conheci uma poesia Uma poesia de verdade E aí quando eu li aquela poesia Eu falei Opa, como eu conheço Esse negócio aqui E tal Aí fui lá Nos meus cadernos E comparei um texto Que eu tinha escrito Eu falei Caraca, eu escrevo poesia Eu sou poeta Isso aí Feliz da vida Que pela primeira vez Da vida Eu estava sendo alguma coisa Eu estava sendo poeta Isso com 14 anos de idade Mas A crise Na minha família Como essa palavra crise Está na moda Então Eu tinha uma crise Na minha família Então assim Faltavam as coisas E aí meu pai Faltavam não Porque não podia comprar A abolação toda Era essa Meu pai Com essa onda de futebol De samba E tal Sabe como que é Minha mãe da igreja Então meu pai Sempre escapava E aí escapava E nessa que escapava Ele não bebia Mas o vício Mas o vício dele Era a mulher E aí faltavam as coisas Para dentro de casa E a gente Entrando na adolescência Queria uma roupa de marca Queria chegar bonitinho E a gente ainda tinha Uma outra coisa Que aí o O José falou aqui Que ele era black power Na minha infância E meu irmão A gente era black power Porque meu pai só cortava O cabelo da gente Duas vezes por ano Então assim Aí eu nunca tenho orgulho Das minhas fotos De quando era criança Aí quando eu comecei A usar black power também Botar meu dread Fazer e tal Eu falei Opa Deu para dar uma amenizada Mas aí Eu para poder Chamar a atenção Do meu pai Eu comecei a pichar Mesmo Então assim E essa questão Da pichação Era muito comum Na década de 90 E a gente Usava isso Como uma expressão De rebeldia Queria mandar um recado E eu só não sabia O outro lado O lado glamuroso disso Então isso dava a mulher Isso te dava um status Eu gostei da coisa E assim Mais uma vez Me remetendo A questão do Gessé É muito comum Vocês vão ouvir muito Histórias parecidas com a nossa De pessoas das escolas públicas Porque A gente Passa batido E como o Bial falou ontem A escola Ela acaba te travando O teu potencial artístico A tua qualidade A sua liderança Porque Não é culpa do professor É culpa do sistema educacional Que está obsoleto E aí Me tornei referência na escola E tal Respeitado Até que um dia O zelador da escola Falou assim pra mim Rapaz O diretor Vai esperar você Só Fazer uma coisinha assim Que ele vai te expulsar Então Vai ser inteligente Vai ser um rapaz bacana Popular Não sei o que O zelador Eu esperava aquilo De qualquer professor Da direção Da coordenação pedagógica Mas o zelador da escola Olhou por mim E eu olhei nos olhos dele Abaixei a cabeça E aquele ano Mudou a minha vida Mudou a minha vida Já ali aos 16 Para os 17 anos E aí eu me tornei Representante de turma Imagina O cara maior terrorista Da escola Que o professor gosta disso De pegar assim O mais bagunceiro Essa estratégia antiga Então assim Botar Para ser representante E fui Representante de turma Decepcionei a escola inteira Porque eu Passei Aí o pessoal trocava de turma Não, cara Quero ir lá para a turma do Binho Lá e tal Aí Quando chegava lá Eu lá na primeira Aí o professor falou Vai lá na direção Não diferente do GSE Vai lá na direção Leva esse livro aqui E tal Virei um office boy Assim Da sala E aí aquilo ali funcionou Até uma turma Até chegar E A escola Poder falar para mim A direção Eu comprei Falei Professor Meu pai não pode comprar livro Aquela coisa toda E sofri O mais duro golpe Assim Para encerrar A minha Adolescência E essa participação Na escola Quando eu confidei Com a professora Que não podia comprar livro Que isso, aquilo, outro Ela Falou Não, tudo bem Você vem E aí Depois a gente arrumou Um livro emprestado Para você Contei para ela Toda a situação O problema Foi a primeira vez Que eu desabafei E toquei naquele assunto Eu estava muito Assim Cara, agora você É o melhor aluno Da escola Aquela coisa toda Aí a professora Expôs isso Para a turma inteira Me constrangendo E aí eu cheguei em casa Culpei minha mãe Falei Ó, tá vendo Eu passei vergonha Porque você está com meu pai E aí A males que vem para o bem Aquelas coisas lá De escrever e tal Fez com que as pessoas Me botassem Na Falassem Cara, você é muito inteligente Você é diferenciado Você tem que voltar a estudar E eu tinha um sonho Eu assistia muito O programa do Jô Soares E falava assim Desde os 16 anos Um dia eu vou lá Ele vai me entrevistar Um dia eu vou lá Um dia eu vou lá E aí Eu com 18 anos Montei a primeira Biblioteca comunitária De onde eu moro Porque eu falei Meu irmão E nem mais ninguém Vai passar a humilhação Que eu passei Dez anos depois Eu ali já Formado em ciências sociais E tal Fundei O primeiro centro cultural Lá de onde eu moro Junto com meu irmão Caçula Que também seguiu o ritmo E com outro amigo Fundamos o centro cultural A história que eu conto Trabalhando a cultura Para o desenvolvimento E com o centro cultural Nós conseguimos tirar A vilalência dos piores IDHs Da cidade do Rio de Janeiro Conseguimos atrair O olhar do poder público Falar Tem que investir aqui E ali Então começamos Em ter um poder político E entender aquilo Que as pessoas Queriam procurar a gente Tudo Respeitávamos Chamavam a gente E aí Cinco anos depois Dessa etapa De ter alcançado Muitos objetivos Dentro do Da Vila Aliança Eu falei Chegou a hora De ocupar A Zona Oeste A Zona Oeste Com potencial artístico Cultural Precisava se enxergar E se livrar Do síndrome De virar lado Aquela síndrome Que falava Pô, lá na Zona Sul Tem Aqui não tem Isso aqui Eu falei Cara, eu vou Frequento a Zona Sul E o que tem lá A gente tem aqui E aí eu organizei A FRISO Festa Literária Da Zona Oeste E a FRISO Foi fantástica Porque Num evento Onde o prefeito Falou Ó A Zona Oeste É o deserto cultural Da cidade Nós precisamos Fazer alguma coisa E falou Mostrou os dados E tal Quando ele desceu Do palco Eu fui lá Deu um abraço Nele Falei Prefeito Você Tem um deserto Eu tenho oásis Aí ele Falei Então a FRISO Isso, aquilo, outro Eu contei pra ele A gente vai estar Em tantos bairros Pois bem A prefeitura acreditou Investiu no projeto Revelamos O lado O outro lado Da cidade maravilhosa As maravilhas De uma cidade Para além Da Vieira Souto E da Sernambetiba E o próprio Rio Se maravilhou De conhecer Tanta gente boa De tanta criação Tanta criatividade E a FRISO Foi escuta Ouvimos 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 Todos os bairros Universidades Escolas Comunidades Bairros De classe média Da própria região E mostramos A diversidade Do nosso território No ano seguinte Isso foi em 2013 No ano seguinte A gente chegou A partir dessa escuta E foi criar projetos Programas De Aprofundamento Foi quando criamos O projeto Palavras que Libertam Eu fui Para dentro Do Sistema Socioeducativo Para mostrar Que qualquer pessoa Pode ser escritor Que qualquer pessoa Que tem uma história Pode ser inspiradora E aí As pessoas Aqueles meninos Eles Em dez minutos Em trinta minutos Passavam a escrever As suas primeiras estrofes Simplesmente Porque eu chegava Para eles E falava Racionais é poesia Um funk é poesia Tira a letra E tira a melodia Só fica a letra E assim A gente começou A criar referências Dentro do Sistema E a gente Começou a levar Os meninos Para fora Para visitar Outros espaços Inclusive o corcovado E foi inspirador E para encerrar O TED O X da questão Desse TED É a inspiração Então Eu queria Que vocês Saíssem daqui Mas não deixassem De olhar para quem está Do seu lado esquerdo Direito Que está atrás de você Porque esse é um momento Marcante É um momento inspirador E a inspiração Provoca referências Mesmo sem a gente saber Hoje Pais Mães Querem que seus filhos Sejam como nós E aí Cada um Que passou por aqui Que vai passar ainda Me inspira Desde ontem Eu estou muito feliz De estar aqui E para encerrar Eu vou mandar para vocês Inspira E vocês mandam para mim a ação Fechou? Então assim Vamos fazer só um ensaio Inspira Ação Beleza Vocês são bons para caramba Logo de cara Então vamos lá Três vezes só Para poder a gente acabar Inspira Ação Inspira Ação Inspira Ação É a inspiração Que a gente precisa Gente Valeu Valeu mesmo Obrigado Obrigado.